E aí galera, um ventoinho lido e a outra não lida. Por isso que esse carro não está coxando. Vou medir aqui um minutinho para você ver a voltagem aqui para a ventoinho. Aí como eu havia dito, cheira corrente aqui no terminal da ventoinho. Só que ela mesmo, ela não liga. Olha aí, a corrente não é, ela não liga. Vou ligar com o interruptor no arroz, no copote. Não liga. Pode ser que se eu der um tapinha nela aqui, ela funciona. Já está querendo funcionar lá no barco. Vou tirar ela fora e desmontar para a gente ver. Pode ser. E a gente falava que o carro aquecia com um ar condicionado ligado. Está aí o monitoramento da temperatura com o aparelho 84 graus, 85. Tudo normal. Ar condicionado ligado. Contendo a temperatura normal. Defeito na venturinha do ar. E mais limpeza do sistema do únic de arrefecimento. Defeito. Beleza? 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 Valeu. Eu vou terminar lá. Sete. Segura. Segura. E... Assim que estou adicionado. Assim que estou adicionado. Assim que estou adicionado.